Eu quero falar da minha relação afetiva com Goiânia. Aqui eu cresci e me formei. E há mais de 20 anos me tornei delegada de polícia com a missão de proteger as pessoas em risco, em perigo. Fui chefe da Delegacia de Proteção a Criança e o Adolescente e cheguei ao posto máximo da minha profissão, delegada geral da Polícia Civil. Fui também secretária de Defesa Social de Goiânia. E sempre movida pelo sentimento que faz parte da minha personalidade. Cuidar e proteger as pessoas. Eu conheço cada canto da cidade e sei o que está por trás das necessidades das pessoas. Aqui eu tive minhas filhas e é por elas e pelos filhos de cada um que está me ouvindo que eu quero contribuir para uma cidade melhor, mais justa, mais segura, mais digna. Uma Goiânia mais humana. Eu sou a delegada Adriana Corce, candidata prefeita de Goiânia e venho com coragem para mudar.